Fala Youtube, eu sou o Mamute e galera nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a primeira play que eu fiz com o Patriota, o David Jones e o Alan Zocca hoje que foi o dia que o Patriota recebeu a emote dele né, a dancinha do Patriota, vou até botar ela pra rolar aqui ó e esse vídeo aqui eu não vou editar tá, eu vou deixar ele inteiro e rapidamente antes de começar esse vídeo eu só queria dizer que cara, eu tô muito feliz com o Patriota ter sido homenageado dessa maneira né esse vídeo aqui também é uma homenagem a ele e também uma maneira de eu agradecer ele por tudo que ele fez porque se eu tô aqui hoje foi porque o Patri me ajudou a começar tá, então cara é mais do que merecido você ter ganhado essa emote aí essa homenagem da Epic Games, agradecer também a Epic Games por ser incrível, por ter permitido que eu participasse desse dia né então é isso gente, esse vídeo eu não vou editar, eu vou deixar ele inteiro porque a gente ficou trocando altas ideias ali conversando, falando besteira, o Dava e o Alan não jogavam há muito tempo então tudo pra eles era novidade então esse vídeo não vai ter edição nenhuma, vai ter só a gente jogando e comemorando aí a emote do Patriota, a dancinha lembrando que a dancinha vai aparecer domingo 9 horas da noite e vocês vão poder comprar essa dancinha aqui ó o passinho dinâmico tá, galera vai lá e todo mundo compre a emote do Patriota tá bom, é isso, bora pro vídeo olha, vou te falar, hoje a situação tá como, o S2 tá zoado aqui hein mano, vocês vão ter que me carregar ah tá, o cara tá zoando ao vivo puxa a skill daí de dentro aí mano, vai lá, vambora eu tô, o cable quase do Batman tá um negócio louco aqui tá, fez a mistureba aí? fez a mistureba tá, a gente tem que ah não, tem gente ali, o Patriota tem um squad, é acho que vocês vão cair, vou cair aqui hein vou cair no teto aqui mesmo vou cair na casa amarela aqui atrás ai iiii rapaz dança nele Patri, dança nele dança nele, cara atirar o meu cara já desceu com tô sendo seguido, tô sendo seguido calma, calma tá correndo aqui ó, o tá sem arma ele, tá sem arma tô a caminha, tô a caminha tô a caminha tô indo aí ele tá entrando na casa lá mutão cá sei lá, o cinto que o aqui ó, só pegar um tô nem rezar amigo, tô nem rezar amigo vou lá hein tá aqui em algum lugar aqui dentro tá aqui em algum lugar aqui dentro já pega esse mini shield logo aqui, tá com dois de vida aí ó eu tenho loucura até dentro amorti, não sei aonde tá, tá embaixo, tá na andar de baixo acabei de ver tô chegando tô chegando morreu um cadê? rapaz, o cable entrou aqui na casa e falou irmão, acabou, entrou passando a roda todo mundo, que isso o cable mano tem uma, eu tenho uma pump branca aqui, isso aqui é o que que der é, matei mais gente aqui? como é que é? deve ter mais dois aí por aí eu só vi esses dois só talvez deixa eu jogar aquele monitorzinho ligado aquele? hum hum aquele que dá uma pressão opa fui eu, fui eu, fui eu, fui eu, tô testando que faz tanto tempo né tem o que vem com a arma faz o que? tá apertando o c pra agachar, tá tudo torto aqui mini shield aqui ó pô mas c pra agachar é complicado hein mano ah mano, o code eu uso o c, mano padrãozão é abaixo do x caraca ô pátria, você falar que o c é estranho mano tá de brincadeira tá de brincadeira cara anda pra frente no o mano cara anda pra frente no o mano enquanto isso eu vou ficar dançando aqui mano tem uma arpão, é bom isso? arpão é pra pescar arpão é pra pescar praticamente mas dá 75 de dano, só que fica muito tempo com ela parada qual ar tá melhor, ar verde ou a fama azul mano? não a fama podia ser dourada que é melhor não é que é melhor ar ela é muito ruim se alguém quiser ó aqui patria, mina ó já fui melhor do que eu achei que eu ia eu consegui matar um já posso encerrar aqui daqui a pouco os cracudos chegam aí mano sensezinha vambora ah tem um itemzinho novo aqui ó tem um itemzinho novo aqui ó pra mim tudo novo já vi uns 300 item 9 aqui inclusive eita porra que que é isso? é o pula pula caraca é o pula pula loucura cara incrível nossa deixou um shieldão aqui ó o cara tá tão toxico passou por um shieldão é meu é meu meu caraca vai usar o shieldão mano não mentira toma aí tu tem dança tu merece toma eita tem gente aqui tem gente aqui rapaz morto 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 não sei ela brotou até um mini aqui levaram um só mano todo mundo de mini todo mundo bem a gente pode andar já caraca pula pula cara é tá aqui ó vem aqui tá ali dentro tá furando já caralho é o tamanho de pula pula nossa ele fura ele fura depois de um tempinho ah mano o david jones estoura tem um aqui em cima tem um aqui ó tem um aqui me deixou maior triste mano deixa eu abrir aqui eita da hora hein mano ae furou salve gente foi mal hoje vai ser difícil de ler vai ser difícil de ler o chat ae todo mundo olhou pro gordo quando o negócio estourou ae caraca é mano ooooh cadê 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 ae caraca os caras estão dançando sei que ae caraca fiquei sozinho ali mano tava indo embora Mas pera aí, tem que ter um metro e meio de distância, né, que senão... É verdade, é verdade. Não pode, não pode. Tem que manter a distância. Se não, Atila e spawn aqui dentro, mano. Aí, tô chegando, tô chegando, tô chegando pra party. Vou jogar um álcool em gel ali no ala. Obrigado, obrigado. Como é que arremessa aí, que velho? O que é isso? É, pega ele, segura o botão direito e depois o esquerdo. É só cura. Bora, time. Bora, 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 bora. Muito bom. Caraca, na moral, quebo malhou muito, cara. Muito grande o cara, mané. Um braço gigante. Reboi enorme, moleque. A capa dele é maior ainda. É tipo o arpão do antigo? É, mas é pra... Dá 75 de dano, puxa um pouquinho o cara e item também, se tu quiser. Vira na bala ali, ó, por exemplo. Não, não, esse aí é pra puxar as coisas. E pra pescar também, né. A lambretinha, hein. Vamo, vamo, vamo. Eu não tenho uma lambretinha. Tá na loja, lambretinha. Tá na loja, tá na loja. Dá pra comprar ela. Ah, não, cara. Tem uma lambretinha na próxima, velho. Fácil. Lambretinha é incrível, moleque. Tá com o brega funk quando você tá na lambretinha aí? É a música do Deadpool lá, não é? Do filme. Ó, gente, alguém quer? Qual que? Cara, a gente tem que ir pra safe, clã. Peixe, peixe, clã. Peixe é bom, hein, Alan. Que XP? Pega aí, pega aí. Tô levando dois que tão, tô levando dois que tão. Caraca, XP eu quero, hein. Ó, vou pegar mais aqui, hein. Peste ali, peste ali. Vou ir mais pro lado aqui pra não... Esse peixinho é a parada mais roubada que tem, mano. Aí, ó. Vamo nessa, clã. Ô, ô, calma aí. Eu ouvi moeda também. Onde é que tá ela? Ela é um pescador, mano. Mas tá dentro da casa, não? Ah, tá. Era de vocês o barulho, então. Guys, time. Fala, família. Fazendo live agora? Como assim? Pô, porque tem a dança do patriota, né, mano? Fica disso, só. Tamo aqui na dancinha do patri, velho. Lançamento. Só a gente tem. Só nós quatro, no jogo inteiro, temos a dança. Caraca, a gente tava longe, hein. A dança não lançou ainda. Tá? Só a gente tem a dancinha do patri, mano. É incrível. É incrível. Assim que sair do sem feliz, eu boto... Assim que chegar no sem. Eu boto a dancinha pra vocês. Pra vocês sentirem a pressão da dancinha. Vai ser loucura, mano. Bora. A musiquinha foi ótima daí que botaram. Eu gostei. Ela é muito boa, cara. Muito boa, cara. Cara, o mais bizarro, sabe o que que foi? Eu mandei várias danças. Várias e várias danças. Só que tipo... Tem que ter uma dança com uma coreografia, tá ligado? Aham. E aí, mano, eu não sou... Eu não sou, tipo... Eu não sou um dançarino pro, assim. Ah, não. Como assim, cara? É que ninguém aqui viu o patriota da noite pra dizer que não é dançarino ficar mandando isso aí que... Não dança. Que isso, cara. Só quem viu sabe. Só quem viu sabe. Caraca, tava dando exposed assim. O cara ia chegar a deitar no chão da boate pra dançar, mano. Naquele nível. Caraca, caraca. Mano, tem um helicóptero. Que que é isso? Tem helicóptero agora, sua merda? Tem. O que é aquele helicóptero? Mas é player que tem ali ou não? É player? É player. Tem cinco, seis helicóptero no mapa. Um negócio assim. A gente pode até ver se tem um helicóptero aqui da agência, mas eu acho meio difícil. Tomei uma exposed, galera. Eita, bala! Viu bala! Viu bala! Vai da direita ali, ó. Dali da água. Tim, eu tô sem a R. Eu tô com uma superfarmade. Eu tô com uma superfarmade. Tô com uma superfarmade. Tô voltando aqui. É isso, mano. Tô achando que eu sou um squad bot, hein. Eu tô tudo parado na água. É bot, é bot, é bot. É bot. Tem um ali ainda. Nossa, mas ainda existe bot, cara. Os squad geralmente aparecem. É muito raro de eu achar, cara. Party tem? É, party geralmente é o que mais tem, porque dá pra chamar rápido. Pô, tem judão aí, esses bot aí? Pega aí, pega aí. Ah, então. Tem mini aqui. Bot geralmente não tem item bom não, mano. Cara, essas minas... Minas de... Proximidade. Proximidade boa? Eu achei umas aqui. Ou não? Ah, não. Não, não é muito bom não, cara. Tipo, ela dá 50 de dano. Ó, aqui era pra ter um helicóptero, mas já roubaram. Aqui na direita, no heliporto. Legal a musiquinha. A gente tá na área da agência. Mano, a música daqui é muito, muito, muito alta. Muito alta. É, a minha música tá bem baixa, porque... Que porra é essa aqui, ó? Bazuca de atadura. Ah, tá. A arma de atadura. Ah, sim. Pra curar, é. Vamo, vamo, vamo indo pra lá ou não? Vamo... Ah, tá perto, não tá tão... Bora, 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 bora. Apareceram essas escotilhas aqui, ó. Se vocês olharem, tá parte da história do jogo agora. Embaixo da água? É, ali ó. Na direita ali, ó. Na amarelinha. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E ela tem a cor, tá ligada, né? Que onda que chove? Eu caí no negócio, eu fui puxado pro... Que porra é essa, cara? Ah, tô entrando no banheiro. Entra de volta, entra de volta, entra de volta. Usa de novo, usa de novo. Usa a onde você saiu. Não, eu fui jogado pro show, que medo é essa? É um passado bem secreto. Eu não sei como é que eu saio daqui, cara. Eu tô nem te buscar, né? Que que é isso aqui? Cava pra cima, vem cavando pra cima. Ih, dá pra aprimorar a arma agora? Aham. Dá, dá. Ai, 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 não, consegui. Caraca, eu caí no buraco, fui pro... Entra, entra nessa cabine aqui, DJ. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Ai, meu deus. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Camuflar. Ah, cara, troca de skin. Você camufla. Ah, meu deus. Aí os bots, se tiver os bots no local, eles não atirem você. É bonzão. No início é bom, porque agora não tem mais nenhum. Mataram tudo, mas no início... Camuflar é... É vida. Cadê a doceia do Patri? Tá aqui, ó. Toma. Tom, 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 tom. Vamo lá, vamo lá. O bala já tava... Que que ela tá fazendo ali, mano? Tá dançando dentro do caminhão, mano. Veio bala, veio bala. Ai, tomando bala ali, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha a direita ali, ó. Calma aí. É, eu tô vendo. Tudo bem. Será que é porque é a primeira partida? Caraca, caraca. Tem um cara ali. Aonde? Não parece ser um cara, não. Não é CA, mais ou menos. Caraca, mano. Caraca, mano. Tem mais lá atrás. Tomei dano pra caraca, irmão. Atiraram neles da esquerda. Morto. Tem mais? Acho que não, mano. Eu acho que veio tiro de lá, não veio não? Eu vi alguma coisa atirando neles, cara. É uma partida estranha, mano. É, só tem 20 em vivo. Opa, tem gente aqui na frente, ó. Vai morrer, mano. Ô, bem. Tá construindo? Ô, boa, não. Tá tranquilo. São Paulo, né, Lec? São Paulo, cara. Valeu. São Paulo, né? É, mano. Pô, queria uma munição de AR. Se alguém achar aí sobrando, eu tô com 100, ó, só. Tá com quantas, Jota? 100. Tem um pouquinho aqui. Eu também tenho 100. Aí, Dava. Tem aqui, ó. Os caras roubam. Fala, Lucas. Squad é pelão ou não? Tem onde não pede? Vocês quiserem voar? Procurar alguém? Pé de volta? Vou botar. Ah, a pump ainda é boa? Como é que é? É, mas acho que a tática é melhor hoje em dia. Ah, é? Tá, então tô... Ah, hoje em dia eu tô preferindo tática. A não ser que seja a pump roxa ou dourada. Elas são muito fortes. Tá. Cara, cadê os caras, mano? Que que aconteceu? Pois é. Só tem 9 de coisa. Só tem 9 de coisa. Só vou dançar. Ah, só tem 9 vivos? Que isso? Nossa senhora, é verdade. Ó, Vitória Royal e todo mundo tem que dançar, né? Que isso aí é... Não, isso aí é fato. Tem que estar os 4 vivos ainda. Ah, não podia jogar mais forte para a do... Descar de ouro. Então os caras tão... Ah, mano. Opa, tão voando, tão voando. Tão aqui. Tão voando aqui cima, aqui cima. Tá querendo rezar, eu acho. Tem sniper. Tem sniper em algum lugar. Sim. Tá rezando. Foi aqui. Alguém deu tiro de Barret, clã. Foi, telhado. Ali em cima da casa, em cima. Em cima do acelheiro. Em cima do acelheiro. Tem outro na esquerda. Tá tomando tiro de outro. Vai voar. Jampou, jampou, jampou. Eu só queria acertar um tirinho. Aquele cara tá solo ali. Tomou 20 ali. O cara não para de construir. Cuidado com o mano que tava de Barret. Acabou com as balas de SMG. Eu vou ficar sem bala já, já, já. Ah, tu quer descer a SMG? Toma. Toma, toma, toma. Querem pegar esse jump aqui, lá neles? Pega a bala ali, King. Peguei. Ai. Tô sem... Em cima do morro. 285. Desceu, desceu. Querem voar pra lá? Bora. O cara me largou a Rocket Line. Vai pegar aqui, vai pegar aqui. Aqui ó, jumppad aqui na direita, na direita, na direita. Vou, vou, jumppad então. Tá sem shield, Alan? Tem aqui. Acabou, já. Quebraram aqui, puta merda. Caraca, eu fui enganado. Vamos ver onde vai fechar. Se eu fechar pra cá, opa lá agora. Fechou na gente. Ó, os cara tão vindo, tão vindo. O morto da frente tá morto, sem nada. Sem vida, sem shield. Só não quero tomar barra. Cara, mano. Eles tão quase separados, mano. Aquela flanqueada, tá ligado? Um deles é o Chupe. Matei um. Caiu ali. Peguei um ali. Caiu outro. Atrás, gente, atrás. Nossa. Quero tá por um tiro aqui. Quero tá por um tirinho aqui. Pro lado, clã. Quero o cara cachorro de Barret. 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 Só falta ele, eu acho. Não, falta mais um. O cara de Barret tá atrás. Não, são dois, são dois. São dois. Voa, 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 voa. Que desgraça. Ali ó. O teu nome do vencedor do Patria é o passinho dinâmico, mano. O que quer dizer Barret? Ip. Barret é sniper. 1.50. Alguém tem mine aí, mano? Fala, Alexander. Salve. Eu tenho, eu tenho. Ai, tomei. Barret tá no topo, no telhado. No NO. NO. 320. Tô safe, tô safe. Tu quer escudo? Como é que eu dropa? Eu caí, eu caí, eu caí. O Alan caiu atrás, cara. O Alan caiu. Vai ser que... O cara tá no NO, mano. O de Barret. Eu vou te ajudar aí, Alan. Ah, vai da boa, vai da boa. Tá aqui, tá aqui no meu corpo, no meu corpo. Calma, calma. Ah não, atrás. Ah. Tem outro, tem outro. Os dois tão aqui. Eu só vi um, mano. O outro tinha voado pro outro lado. Valeu, valeu, valeu. Tá aqui no tal. Tá dando a volta, pulou. Tá voando, tá voando, tá voando. Fugiu, 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 fugiu. Eu não tenho mini, viu? Só tenho kitão. Eu tenho peixe aqui, se quiser. Peguei o cartão do Dava. O problema é que não vai dar pra viver, porque tá no cooldown lá agora, né? Boa. A van fica no cooldown, depois que eu uso. Não tiveram um pouquinho. Aí falaram aqui, se ficar pulando sem parar o personagem cansa, novidade disso? Tá vindo, tá vindo, tá vindo um. Cansa, cansa. Tá dentro do mato já. Caraca, meu amor. Só me engana aqui dentro. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Boa. Falta a gente levantar o Dava agora. Lá, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Deixa eu ver se vai dar pra viver o Dava. Vai lá, vai lá. Mas ainda não pra gente fazer a dança together. Espera. Ih, rapaz, ainda falta hein. Deve faltar um minuto ainda desse par. Caramba, agora estamos sim? Sim, aqui ó. Tá vendo que a barrinha tá... Vermelhinho. Mano, eu vou derrubar essa casa inteira. Dá pra levantar o Dava já? O cara tá me bazucando louco aqui. Não, ainda falta um pouquinho. Deve dar tempo, será? Ou não. Dá, dá. Se a gente não matar o cara, dá tempo. Calma. Acho que uns 20 segundos dá. Vou torrar o material dele. O cara tá louco pra me bazucar, mano. Não é que me bazucou ainda. Falta muito, lutão? Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Ai, tô revivendo já, tô revivendo já, tô revivendo. Boa. Tem que correr, tem que correr. Dava, já nasce correndo, porque o gajo vai fritar, gente. Tá. Passa aqui ó. Aeeeeee! Boa. Ai, pode matar já. Tamo vivo. Beleza. Ele tá descendo. Tá embaixo de mim, tá embaixo de mim. Onde que ele tá? Não sei, perdi, mano. Ele desceu tudo. Tá aí, tá aí, Patry? Não sei. Tá dentro do armazém, ó. A gente tá aqui, tô vendo. Nossa, eu quero safar, rapaz. Cadê ele? Não tô vendo. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Comigo. Tá em cima ele ou embaixo? Tá no meio. Caraca, cara. Ai, sou eu. Ele é o chupe, mano. Mano, esse cara... Tá lá em cima, tá lá em cima, tá lá em cima. Eu não vou subir lá, não. O cara tá em cima. Tem bala de rocket aí? Eu derrubo ele. Tem bala de rocket aí? Tem bala de rocket aí? Dropa aí. Tô sem shield. Ele já começou a descer, já. Tá descendo ele. Cê sabe que ele quer derrubar ele. Ai, ele ali. Derruba o ma... Derruba, derruba, derruba. Tô derrubando, tô derrubando. Derruba o malandro. Ai. Vai cair, tá com 20 de vida. Derruba o malandro. Cadê? Agora tá caindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tem todos os materiais do jogo, mano. Tá com 10 de vida. Cadê a docinha? 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 Junta todo mundo. Junta, junta, junta. Aê! Boa! Muito bom, família. Muito bom. Primeira play com a docinha do Pátria já é 100% vitória. Boa, GG, mano. Bom!